Gente, eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês. O nome dele é meu cachorro. Um cachorro, um cachorro, galera. Ele é da raça Shih Tzu e ele se chama Gumball, tá? Eu vou colocar o nome dele aqui na descrição do vídeo, tá? Então, essa surpresa, temos um novo membro da família Mundo Super Legal do Léo. Gostaram? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Tchau!